Hoje eu recebi um artigo aqui que foi escrito por um médico chamado Giancarlo Isaia, que é da Faculdade Universidade de Torino, na Etala, e ele fala da importância da vitamina D e sugere que essas populações, principalmente da Itália, que estão sendo acometidos, estão morrendo pelo coronavírus, são populações que têm níveis baixos de vitamina D, principalmente por serem bastante idosos e não saírem muito de casa. O que faz com que os níveis de vitamina D no sangue sejam muito baixos. E a gente sabe que o mais importante para a gente produzir, para aumentar os nossos níveis de vitamina D, é pegar o sol, e o sol próximo a meio-dia, que é rico em raio ultravioleta, mais especificamente ultravioleta tipo B, que quando entra em contato com a nossa pele, ele transforma o set de hidrocolesterol em colicalciferol. E isso ainda vai passar pelo rim, vai passar pelo fígado, para se transformar na vitamina D ativa. Agora, se o sol é o mais importante e você, que pode estar acima de 65 anos, ou que talvez tenha uma comorbidade que aumente o seu risco de contrair e de ser prejudicado por uma doença viral, talvez você tenha sido recomendado ficar dentro de casa, ficar entre quatro paredes. E como você vai produzir essa vitamina D que precisa do sol e o sol próximo a meio-dia? Muito difícil, principalmente se você não tem uma varanda na sua casa, tá certo? E esse médico, Jean Carlo, nesse artigo foi muito interessante, porque ele botou alguns dados que eu não sabia. Ele citou um estudo aqui, que pacientes internados em unidades de tratamento intensivo, no CTI, que estavam precisando de apoio respiratório, eles fizeram um estudo que eles davam uma injeção intramuscular com altas doses de vitamina D. Num grupo era 250 mil doses intramuscular, e no outro grupo eles não faziam nada, e no terceiro grupo eles faziam 500 mil unidades de vitamina D intramuscular. E ele mostrou que no grupo que não fez nada, tinha o tempo médio de internação de 36 dias, enquanto que no grupo que tomou 250 mil unidades de vitamina D, esse número já caiu para 25 dias, mostrando que eles ficaram muito menos tempo no hospital, acelerando então a sua recuperação. E no grupo que tomou a vitamina D de 500 mil unidades, esse número de 36 dias caiu para apenas 18 dias de internação, então mostrando também o benefício da suplementação de vitamina D. Então você que está em casa, se não está pegando sol, e a gente não sabe quanto tempo vai durar essas restrições, se você vai ter que ficar em casa muito tempo, você pode ter o mesmo problema que as pessoas têm no inverno, que é de diminuir os níveis de vitamina D, e a vitamina D está diretamente relacionada ao seu sistema imune, é muito importante para a atividade das suas células de defesa do organismo. Então ela parou de ser aquela vitamina D do osso, que só era importante para a formação óssea, hoje em dia a gente sabe que ela interage com quase 10% do nosso genoma, e é muito importante também, nesses casos de infecções respiratórias, para prevenir e para tratar infecções. E a pergunta que eu faço é, qual então o meu nível ideal de vitamina D? Quanto de vitamina D que eu devo ter no meu organismo? Se os valores de referência do laboratório geralmente mostram que acima de 20 nanogramas por ml no meu exame de sangue está satisfatório. Então será que isso é verdade? Será que esse resultado de 20 nanogramas por ml de vitamina D, que é medida através da 25 hidroxivitamina D, está um nível satisfatório? Os estudos mostram que não. Então eu peguei um estudo aqui que fala, a suplementação de vitamina D previne e trata o influenza, que é o vírus da influenza, coronavírus e outras pneumonia infecciosas. E esse estudo faz uma grande explanação sobre os aspectos que a vitamina D protege o seu organismo, e eu considero também ela ser a vitamina mais importante para melhorar a sua imunidade. E ele fala que a concentração desejada para a maior proteção contra essas infecções é acima de 50 nanogramas por ml. Graças a Deus a minha está acima disso, dos meus familiares, da maioria dos meus pacientes também está acima disso. Mas se a gente seguisse só a recomendação do valor de referência, 20 nanogramas por ml já estaria de nível satisfatório. Tem outro artigo científico aqui que eu também vou botar para você, que é a 25-hidroxivitamina D no sangue, que é a que a gente mede, e a incidência de infecções respiratórias de origem viral, ou seja, infecções do trato respiratório causada por um vírus, que é o caso também da coronavírus. E ele também discorre com vários mecanismos fisiológicos da vitamina D, e ele fala que está comprovado pelos estudos que você precisa, para prevenir infecções do trato respiratório alto, níveis de vitamina D no sangue acima de 38 nanogramas por ml. E o último estudo aqui que eu peguei, ele fala assim, dose de vitamina D para infecções e doenças autoimunes, que é outro benefício da vitamina D, também protege contra doenças autoimunes, por exemplo, artrite reumatoide, lupus eritematoso, vitíligo, então várias doenças autoimunes têm também a sua piora quando a pessoa está deficiente em vitamina D. E ele fala que a dose que deveria ser recomendada é de 40 a 60 nanogramas por ml de vitamina D no sangue. E eu vou ser sincero, desabafo de um médico aqui, é muito difícil eu encontrar alguém que não suplementa a vitamina D e está com níveis de vitamina D acima de 40 nanogramas por ml. A única paciente que eu atendi foi uma paciente que ela possuiu uma pousada na região do Nordeste e ela tinha pele muito morena de sol, então provavelmente pela quantidade de sol que ela tomava, ela estava com 80 nanogramas por ml de vitamina D. E eu perguntei se ela estava suplementando com vitamina D, ela nem sabia o que era a vitamina D. Então, a maioria dos casos, mesmo muitas vezes pessoas que suplementam com vitamina D, com doses mais baixas de vitamina D, por exemplo, a recomendação diária de 400 unidades de vitamina D, não tem aumento da vitamina D no sangue, está 25 hidroxivitamina D no sangue. Eu vejo muitas pessoas que estão usando doses até 2 mil unidades por dia de vitamina D e não conseguem aumentar a vitamina D no sangue, porque ela está provavelmente com uma deficiência crônica de vitamina D dentro das células e toda a vitamina D que ela está tomando está indo para suprir essa deficiência dentro das células e vai demorar muito para ela aumentar seus níveis no sangue. Então, se você vai ficar em casa, se você tem fatores de risco e está recomendado não sair de casa nesse período que a gente está sofrendo com esse perigo do coronavírus, é muito importante que você saiba como estão os seus níveis de vitamina D e suplemente se eles estiverem embaixo. Suplemente. A melhor maneira de aumentar seus níveis de vitamina D é tomando sol, mas se você não tem o sol nesse momento, você tem que suplementar com a vitamina D, procure um médico para te ajudar porque as doses geralmente recomendadas muitas vezes não conseguem alcançar o nível suficiente de vitamina D e eu acho de suma importância você nessa crise você levar seus níveis de vitamina D para pelo menos 50 nanogramas por ml. É claro que não vai fazer isso sozinho se você precisar de um médico porque a vitamina D pode aumentar muito a sua absorção intestinal de cálcio, aumentar a calcificação das suas artérias se ela estiver em muito excesso de vitamina D se você já estiver com níveis altos e continuar tomando pode aumentar o risco de calcificação no rim. Então para equilibrar isso você tem que ter outros suplementos como também o magnésio e muito importante a vitamina K2 que inibe carboxila, proteínas responsáveis pela inibição da calcificação das artérias e a inibição de formação de cálculos também no seu rim. Então a vitamina K2 é excelente principalmente para ser tomada junto com a vitamina D3 e tem alguns novos medicamentos que estão vindo já associados à vitamina D3 com a vitamina K2 para você evitar o excesso de vitamina D3 sem a vitamina K2. E é muito difícil a gente medir a deficiência de vitamina K2 porque não pode medir direto no sangue não é fidedismo. Você tem que pedir metabólitos da vitamina K2 ou proteínas que não foram carboxiladas como a MGP que não são carboxiladas se estiver faltando a vitamina K2 ou a osteocalcina não carboxilada que também sugere que tem pouca vitamina K2. Então se você tiver a oportunidade de pegar sol principalmente próximo ao meio dia fique com a maior parte do seu corpo exposto para você pegar o máximo de sol possível próximo ao meio dia que é onde o ultravioleta tipo B está mais forte nos raios solares e isso vai auxiliar na sua proteção não estou falando que é um milagre mas vai diminuir as chances de você pegar uma infecção e se você pegar uma infecção vai estar com a imunidade melhor para o seu corpo lutar contra essa infecção. Se quiser saber quais os meus suplementos preferidos eu vou deixar no YouTube aqui uma lista de suplementos importantes também para a sua imunidade é só clicar no link aqui no YouTube apenas e se quiser baixar meu ebook no YouTube é só clicar aqui em cima se você não estiver no YouTube pode ir lá no meu site doutorgabrielazin.com.br e baixar esse ebook gratuito que eu falo uma alimentação saudável de suplementos que você pode utilizar para melhorar a sua saúde. Muito obrigado por ficar comigo até aqui compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir essas informações para a saúde tão importante e a gente se vê no próximo vídeo.